Na última sexta-feira, foi publicado o ato de aposentadoria do conselheiro em disponibilidade Marcelo Feitosa. Ele vai receber mensalmente R$ 35 mil. Quando foi extinto o Tribunal de Contas dos Municípios, em 2016, os seus sete conselheiros ficaram em disponibilidade. Domingos Filho, que era presidente, Chico Aguiar, Ernesto Saboia, Pedro Ângelo, Hélio Parente, Manuel Veras e Marcelo Feitosa. Os serviços do extinto Tribunal de Contas dos Municípios passaram a ser executados pelo Tribunal de Contas do Estado. Alguns dos conselheiros que ficaram em disponibilidade reagiram. Domingos Filho foi à justiça e conseguiu o direito de ficar desobrigado das amarras de conselheiro, inclusive podendo filiar-se a um partido político, o que ele fez de imediato ao PSD. Ernesto Saboia renunciou ao cargo, mas imediatamente foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Hélio Parente também renunciou para ser secretário do governo no ex-governador Camilo Santana, desistindo depois da renúncia e o caso foi parar nos tribunais. Os demais contentaram-se com a situação e ficaram recebendo normalmente os seus subsídios, que são iguais aos de desembargador. No ano passado, Marcelo Feitosa resolveu requerer a aposentadoria e o ato, então, foi publicado na última sexta-feira.